Olá, o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitou o Brasil com o objetivo de aumentar os acordos econômicos entre os dois países, especialmente no setor energético. Nesta sexta-feira, após ser recebido pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto, Biden se encontrou com o vice-presidente Michel Temer. Veja como foi a declaração conjunta à imprensa feita pelos dois vice-presidentes no Palácio do Itamaraty. Eu quero dizer que, do grande prazer e da grande satisfação que o Brasil tem, e o nosso governo, e eu particularmente, temos todos de receber o vice-presidente Joe Biden. Eu quero, num plano mais pessoal, dizer que, há tempos atrás, estando como representante do Brasil na posse do presidente do México, tive a oportunidade, para não dizer a felicidade, de sentar-me ao lado do vice-presidente Biden. E nós, então, tivemos uma longa conversação naquela oportunidade, um jantar latino-americano, portanto demorado, e pudemos conversar muito sobre temas de interesse do Brasil e dos Estados Unidos. E, particularmente, aí eu entro com o plano pessoal, nós dois somos da mesma área jurídica, direito constitucional, e tivemos oportunidade de trocar muitas ideias naquela ocasião. E isto, penso eu, estreitou e fez uma relação de amizade entre a minha figura e a figura do vice-presidente Biden. E é no contexto, precisamente, de uma aproximação cada vez maior do Brasil com os Estados Unidos, que se insere a visita do vice-presidente Biden. Aliás, dando sequência à visita que nos fez o presidente Obama, inicialmente e posteriormente à presidente Dilma aos Estados Unidos. E agora, em outubro, a presidente Dilma fará uma chamada visita de Estado. Sabem os senhores que esta visita de Estado é uma visita especialíssima e, nos Estados Unidos, se a faz uma única vez por ano. Foi a informação que eu tive. De modo que isto revela a importância desta relação Brasil-Estados Unidos e, particularmente, o apreço que Estados Unidos tem pelo Brasil e o Brasil pelos Estados Unidos. E eu digo isto aos senhores da imprensa porque, muitas e muitas vezes, se diz que nós, no Brasil, entretivemos uma relação muito próxima com a África e os países da América do Sul e os países árabes, o que é verdadeiro. Nós fizemos, realmente, esta grande aproximação, mas não nos desviamos de uma aproximação muito acentuada com os Estados Unidos da América. Até porque o comércio bilateral Brasil-Estados Unidos é intensíssimo. Depois da China, Estados Unidos ocupa a segunda posição nesta relação com o nosso país. Então, o interesse que nós temos em estreitar estas relações, que jamais foram distanciadas, se acentua com estas visitas e estes encontros que eu estou a mencionar. Ainda agora, conversando com o vice-presidente Biden, nós tratamos de questões que ele já houvera também tratado com a presidente Dilma, referentemente ao interesse na área da energia, da inovação tecnológica, de um programa que nós temos muito orgulho no Brasil, que é o programa Ciências Sem Fronteiras, salienteia ao vice-presidente Biden que os Estados Unidos é o país mais procurado por aqueles bolsistas do Ciências Sem Fronteiras. E, para ter uma ideia numérica desse interesse, nós temos mais de 5 mil acadêmicos, mestrandos, doutorandos, que receberam bolsas e foram para lá, para aurir os conhecimentos tecnológicos dos Estados Unidos e, naturalmente, trazê-los para cá. Ainda comentava com o vice-presidente Biden, uma declaração que ele fez no Rio de Janeiro, dizendo que não são incompatíveis a democracia e o desenvolvimento social. Uma regra, salienteia a sua excelência, o vice-presidente Biden, que nós adotamos no nosso país, na medida que, na nossa Constituição, nós fomos capazes de amalgamar os conceitos do liberalismo com os conceitos do Estado Social. E, no liberalismo, dizia eu, a liberdade mais ampla, desde a chamada liberdade de informação, liberdade de comunicação, de expressão, de reunião, e, no particular, a liberdade de imprensa, com um elenco extraordinário de preservação dos direitos individuais. E, de outro lado, nós fomos capazes de anotar as regras do Estado Social, quando, por exemplo, garantimos, no texto constitucional, o direito à alimentação, o direito à moradia, que geraram programas, salientava eu a vice-presidente, como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, e isto tudo é que fez com que milhões de pessoas saíssem da extrema pobreza e fossem para a classe média no nosso país. E foi isso também que fez e promoveu uma inserção internacional de muita respeitabilidade do nosso país no conserto mundial. Tratamos das questões, como disse, relativas à energia, inovação tecnológica, cuidamos de alguns assuntos internacionais e ouvi com muito agrado do vice-presidente Biden as suas posições, que são posições do governo norte-americano, em relação aos conflitos internacionais, para apenas exemplificar com dois deles a questão da Síria e o conflito palestino-israelense. Salientando eu e salientando sua excelência a absoluta coincidência das posições do governo americano com as posições do governo brasileiro. Não deixei, evidentemente, de mencionar, com boa receptividade do vice-presidente Biden, o interesse, já a essa altura reiterado, do Brasil de ingressar, ter um assento no Conselho Nacional, no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Como também não deixei de solicitar o seu apoio, que tem sido dado em muitos momentos, para um pleito da cidade de São Paulo, portanto do Brasil, em relação à Expo 2020. Agora, na semana próxima, até em Paris, haverá mais um evento destinado a definir a cidade que sediará esta Expo 2020. E nós estamos concorrendo com São Paulo e com grande chance de termos esta possibilidade. De modo que eu, em palavras finais, eu quero, mais uma vez, reiterar a honra que o Brasil está tendo com esta visita, dizer da sua importância, verão pelas palavras do vice-presidente Biden, que ele é muito mais comunicativo do que eu, de modo que ele dirá com muita propriedade das razões que o trouxeram aqui ao Brasil e do entusiasmo que ele leva neste contato que teve com os brasileiros. E agora, vice-presidente Biden, especialmente com a nossa imprensa, que está atenta às suas palavras. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Eu gostaria de dizer que não quero voltar para casa. Eu gostaria de poder ficar mais tempo aqui, aproveitar essa hospitalidade. Minha esposa, minhas netas estão comigo também. E eles estão agora visitando o lago ou nadando na bela piscina do hotel. Acho que vai ser difícil fazer com que elas voltem para o avião. Há pouco, durante a minha visita ao Rio de Janeiro, eu disse que alguns brasileiros falam do Brasil como um país em desenvolvimento. Não, o Brasil não está mais em desenvolvimento, é um país desenvolvido. E se querem prova disso, é ver que a Copa Mundial, o Papa Francisco, que vai vir aqui, os Jogos Olímpicos. E agora o meu amigo mostra que nós somos amigos, tornamos-nos amigos. Tínhamos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre cada um dos nossos países, e justamente quando nós nos conhecemos durante a tomada de posse do presidente do México. Mas nós temos muitos pontos em comum, como, por exemplo, o direito constitucional, que nós dois ensinamos na universidade. E a nossa paixão, que nós temos os dois em favor da igualdade para a mulher em torno do mundo. Isso é realmente um elo comum entre nós. Hoje, eu tive uma discussão há pouco muito ampla com a sua presidente. Ela é uma líder que olha com foco de raio-láser para as questões que são as mais importantes para o povo brasileiro. E a boa notícia é que as questões que são as mais importantes para o povo brasileiro são as mesmas questões que são as mais importantes para o povo americano. Nós tivemos uma longa conversa, que durou mais tempo do que esperado, e agora é que eu compreendo por que o presidente Obama acha que a presidente Dilma é uma parceira tão boa. E é por isso que ambos, o presidente e eu, estamos tão ansiosos pela visita da presidenta em outubro. raramente, faz-se uma visita de Estado com facilidade nos Estados Unidos. O presidente queria que esta visita da presidenta fosse uma visita de Estado, uma visita que vai aprofundar ainda mais as nossas relações. E é com muita satisfação que nós vemos que a presidente Dilma aceitou o convite. É a primeira visita de Estado, ou de gala, durante o segundo mandato do presidente Obama, e mostra o grande respeito que temos pelo seu país. Como eu disse, quarta-feira, eu acho que 2013 pode e deve marcar o início de uma nova era nas relações Brasil-Estados Unidos. Mas palavras só não bastam para chegar lá. Temos que fazer muito trabalho daqui até o fim do ano para que essa promessa se torne uma realidade. Mas já estamos a caminho. Nos últimos quatro anos, o presidente dos Estados Unidos visitou o Brasil. Eu estive aqui. Dez membros do Ministério estiveram aqui. Isto nunca aconteceu antes na história da nossa relação, tanto quanto eu saiba, entre os Estados Unidos e o Brasil. Isto mostra claramente a importância que nós atribuímos a esta relação. Nós ambos reconhecemos que há lacunas, há coisas a fazer ainda, um espaço ainda entre aquilo que já realizamos e aquilo que somos capazes de fazer. E eu discuti com a presidente e com o vice-presidente uma agenda ambiciosa sobre a qual nós devíamos nos concentrar para fechar essa lacuna, a preencher essa lacuna. Falamos sobre intensificar o comércio. Nós comerciamos mais de 100 bilhões de dólares por ano, mas realmente não há nenhuma razão porque a maior economia do mundo e a sétima maior economia do mundo não podem multiplicar por sete esse total. Isso criaria tantos empregos em nossos campos, em nossos países, e realmente reaproximaria os nossos países em suas relações. Falamos sobre derrubar as barreiras ao comércio e como dar mais segurança e certeza e confiança aos investidores em nossos países. Nós gostaríamos... Há investimentos direto brasileiros nos Estados Unidos, nós queremos ainda mais sobre a energia. Nós discutimos como formar a parceria que refletem as ambições de ambos os nossos países nesse setor. Como sabem, há dois dias eu visitei a companhia, que agora é uma companhia mista, a empresa mista, a Petrobras, e lá eu ouvi uma palestra muito detalhada sobre a promessa do petróleo do pré-sal. A descoberta da jazida é imensa. E também discutimos como colaborar em áreas em que vocês já nos ultrapassaram. Vocês produzem 50% da sua energia a partir da energia renovável. Nós estamos querendo chegar a 20% do total no meio da próxima década. Portanto, temos muito a aprender com vocês. Nós também discutimos sobre o fato de que vocês talvez possam aprender alguma coisa conosco quando se trata do gás de xisto. Acessar o gás de xisto permitiu mudar completamente as perspectivas energéticas dos Estados Unidos, de maneira radical, realmente. O gás natural agora custa menos de 2 dólares nos Estados Unidos e custa mais de 17 dólares na Europa e em outros países. Portanto, o gás natural de xisto oferece grandes promessas para os Estados Unidos e para nós. Falamos sobre a presença cada vez mais importante no palco mundial que o Brasil ocupa. Falamos sobre o taco na fome na Haiti, promover o desenvolvimento da África. E eu aplaudo o perdão da dívida africana de 900 milhões de dólares por parte do Brasil. O Brasil não é só um ator importante no cenário mundial, é um ator responsável. Eu disse na quarta-feira, e repito aqui, o Brasil não é mais uma nação emergente. As ações, como essa que eu acabo de mencionar, mostram como o Brasil já emergiu. Isso não quer dizer que não falte trabalho por fazer. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos têm de continuar a trabalhar e fazer esforço para enfrentar os desafios que nós temos que enfrentar. Criar empregos, fazer crescer a economia, aumentar as oportunidades de segurança para todos. Mas o mundo pode aprender muita coisa a partir do êxito do Brasil. O Brasil mostrou que as nações não precisam escolher entre a democracia ou o desenvolvimento, ou entre a economia de mercado e uma política social inteligente. Eu acho que vocês brasileiros subestimam a profundidade do impacto que o seu êxito, conseguido há 15 anos, tem no resto do mundo. Há um grande número de nações, desde a Primavera Árabe até outras nações e outros continentes que estão lutando com essa questão de saber se é possível ter democracia e crescimento. Mas o Brasil já mostrou que isso não só é possível, como isso é o melhor caminho para o desenvolvimento. Falamos sobre a importância crítica de aproveitar as paixões que têm os nossos dois povos pela educação, pela inovação. A minha esposa é professora em tempo integral no colégio comunitário e ela tem uma expressão que ela vem dizendo já há 10 anos. Ela diz assim, o país que educa melhor do que nós vai competir melhor do que nós. Quer dizer, o país que educa melhor do que nós vai competir melhor do que nós. Vocês não só têm muitos recursos e matéria-prima, mas vocês também têm recursos humanos que são extraordinários. E nós estamos ansiosos para trabalhar com vocês. Quando o presidente Obama anunciou a sua iniciativa dos 100 mil estudantes e quando a presidente lançou o programa de Ciências Sem Fronteiras, nós imediatamente disposamos dessas iniciativas e há mais 5 mil estudantes brasileiros que se encontram agora estudando em 46 estados dos Estados Unidos, em universidades e, se me permitem, sem falsa modéstia, eu diria, nas melhores universidades do mundo. Isso é bom para nós e é bom para vocês. Nós aprendemos, nós sempre aprendemos com esses intercâmbios. A razão pela qual os Estados Unidos tiveram o êxito que tem é porque os Estados Unidos convidaram o mundo para vir para os Estados Unidos. Nós expandimos a imigração, nós convidamos as pessoas para virem aos Estados Unidos. Mas eu gostaria de dizer uma coisa que também é muito importante, vice-presidente. Nós falamos um pouco sobre isso. É o seguinte, senhoras e senhores, as nações que cooperam mais e que negociam suas diferenças são aquelas nações em que cada nação compreende a outra nação, palpa a outra nação, tem uma sensibilidade com relação ao povo da outra nação. E só uma maneira de chegar lá é estar presente nos outros países. É por isso que, através do nosso embaçador, nós passamos de 12 semanas, se não me engano, a três dias para dar um visto para o brasileiro. Então, nós dobramos aqui o número de consos disponíveis aqui. Nós queremos que os brasileiros venham aos Estados Unidos, não apenas para o comércio, mas para nos ver, para que eles comecem a compreendermos com os nossos problemas, com os nossos defeitos e tudo, com as coisas mais e mais. Nós queremos que todos vejam também que pessoas venham para cá, vejam o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil, as coisas estão acontecendo no Brasil e esse intercâmbio vai fortalecer a nossa relação. Em conclusão, eu gostaria de trazer à baila uma questão que, tanto o vice-presidente quanto eu, trabalhamos muito, que é a luta contra a violência contra a mulher. É dizer que o Brasil tirou das sombras a violência doméstica. E eu também, através de projetos de lei, contribui a mudar como é que se vê atualmente nos Estados Unidos essa questão. O Brasil tem um telefone direto para denunciar imediatamente as questões de violência contra a mulher, violência doméstica e abriu novos abrigos para a mulher. Um dos nossos ministros do nosso Supremo Tribunal, da Corte Suprema, ele disse que o melhor desinfetante é a luz do sol. A luz do sol é o melhor desinfetante. Então, fazer brilhar a luz no abuso das mulheres, quer dizer, expor aquilo à luz, expor o abuso à luz, e a clareza é, sem dúvida, uma maneira de cessar com essa violência. Eu deixo o Brasil aqui, parto com muito otimismo, otimismo sobre aquilo que podemos conseguir juntos. Este é o momento para que as nossas relações adquiram uma textura diferente e uma profundidade maior. Senhoras e senhores, nós somos a primeira, vocês são a sétima maior economia do mundo. Nós somos ambos os países grandes democracias, nós somos povos inclusivos. É difícil imaginar como é que este hemisfério, este continente, pode atingir o seu potencial sem uma boa relação entre as duas nações maiores nesse continente, trabalhando juntas, cooperando. As implicações internacionais disso são muito profundas. Então, eu espero com ansiedade, como faz o presidente, a visita da sua presidente nos Estados Unidos, espero voltar ao Brasil muitas vezes e espero muito poder trabalhar juntos um com o outro para o bem de toda a nossa população. Muito obrigado pela sua hospitalidade, vice-presidente, e muito obrigado à imprensa por ter ouvido e seguido a minha visita aqui e ter feito reportagens sobre ela. Muito obrigado a todos. Você acompanhou a reapresentação da Declaração Conjunta à Imprensa, feita nesta sexta-feira pelo vice-presidente Michel Temer e pelo vice-presidente norte-americano Joe Biden. Ele chegou ao Brasil na quarta-feira, depois de passar por Trindade, Tobago e Colômbia. A visita, de acordo com a Casa Branca, teve o objetivo de estreitar os acordos econômicos, especialmente no setor energético. Nesta sexta-feira, antes do encontro com o vice-presidente brasileiro Michel Temer, Biden foi recebido no Palácio do Planalto pela presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.